E aí, queridos, tudo bem? O que tá falando é o Patife? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu falei que queria editar online, ao vivo. O que que tem? O que que eu falei demais? Ah, mas eu tô realmente gravando um vídeo. Eu tava com um clique. É porque a Giovana tava aqui agora e ela tava produzindo os vídeos da... Não, mas a gente tá tentando me expor na internet. Não, não, jamais. Eu tava aqui. Eu tava um clique de fazer o vídeo. Aí a Giovana veio, ah, editei o vídeo num editor de celular, ficou uma bosta. Agora eu vou editar os vídeos no computador, porque tudo que eu faço, como é que você falou? Tudo que eu faço tem que ter qualidade? Eu imagino. É quase isso. Só que eu vou ao contrário. Mas é isso aí. Porque tudo que eu faço tem que ter qualidade. Porque qualidade no que eu faço é impressionante. Sei lá. Aí eu falei... O meu selo de Giovana é de qualidade. Aí eu fiz... E aí eu já virei e comecei o vídeo. Aí agora ela tá... Ah, você tá me expondo? Não tô expondo ninguém. Por exemplo, eu já deletaria esse vídeo e não postaria. Não, não. Porque tem eu, então não tem muito o que fazer. E aí, queridos, tudo bem? Como vocês viram no título, tem 30 packs aqui na minha conta. Por algum motivo eles estão parados. São 26 packs do Mute Protocol, que eu não abri. E eu tenho mais um pack Alpha Bregnads aqui, certo? Então dá 30. Aí eu falei, mano, eu tô com dinheirinhos. Eu vou comprar mais um pack. Eu vou comprar mais... Eu não vou comprar nem... Nossa, mas quanto assim? 800, 180. Eu vou comprar mais cinquinhos? 22? Beleza. Eu vou comprar mais cinquinhos. A gente vai abrir aí... Tá ótimo, né? Tem que economizar um pouquinho também. A gente vai abrir, então, aí... 9, 26... 26 mais 9. Giovana? Eu preciso de um pouco mais de tempo. 35. Ah, tô bem rápido. 35 pacotes. Vou começar com esses Mute Protocol. Eu não sei por que eu tava com esses pacotes na conta. Eu falei, vou gravar porque o pessoal gosta. Você vê o que o pessoal gosta de ver a gente abrir no pacote? Porque eu não sei. Mas eu vou... Ah, mano, eu nem joguei esse... Olha que caça! Que bosta! Vamos pra próxima. Horrível. Vai, amor. Vem abrir o pacote comigo, então. Vem. Tem que ter reações. Oh, isso é legal! Porque o boneco aqui, ó. Todo trajado. Eu pulei esse... Eu puxei esse... Eu pulei esse evento. E se fosse duro? Porque... Eu pulei esse evento, não sei porque eu não tava jogando Rainbow. Ali, quando tava rolando esse evento. Acabei pulando. E aí, tem que... Vamos ver o que você... Giovana vai avaliar as armas. E aí? Essa daí tá bem velha, usada, né? Dá pra perceber. Mas é de propósito, entendeu? Ela tá cuidadosamente zoada. Se me desse, né? Bosta. Eu não ia reclamar. Vai, vamos aí. Legal, legal, legal. Da hora de cair. Legal, legal. Esse daí eu usava. Legal, ficou legal. A da Ingrid ficou legal. Usava, usava. Vamos ver o azulzinho. Gente! Isso é um chaveiro pra arma, tá? Só pra você saber. É emocional porque é um robô. Lembra aí da nostalgia. Mas não tá infantilizando armas? Tô brincando. A gente pode fazer outro vídeo pra conversar sobre isso. Ou não, né? Ih, esse é meu curto. Mano, irado. Nossa, esse é irado. Pô, olha, no lugar dos olhos tem uns negocinhos. Ele virou um robô, velho. É meio tosco, é meio tosco. Mas é legal ao mesmo tempo que ele aqui é tosco. A qualidade da jaqueta dele é boa. Esse é tosco. Esse é bem... Esse é bem merda. Esse eu fico meio confuso, assim. Não parece que mudou nada. Você que não conhece o boneco, pra você não mudou nada. É, nada. Bosta. Bosta. Então, se é assim, é bosta. Dei dar, hein, amor. Quando é douradinho, assim, o pessoal faz... Nossa, isso é legal. Isso é legal, isso é legal, isso é legal. Liga, liga pra minha mãe! Ó, douradinho aí, ó. A gente vai fazer gif disso. Aí, mano, tem uns robozinhos e fica legal. Tem uns robozinhos e fica legal. A ideia do... É o pack, eu acho que a ideia era essa. Eu sei que tinha um modo de jogo diferente. Tipo, você jogava contra robôs. Era uma paradinha... Ah, esse daí, ele tava sem coisas, né? Ele ficou vermelho. É, os detalhes vermelhos. É legal, legal, ok. Mas, fala, é tudo legal. Porque tudo... Nossa, esse é da hora. Esse aqui é... Como é que é o nome daquela banda? Eu não sei. O pessoal do canal sabe. Você faz umas músicas modernas. Bom, enfim. Tá, da hora. Não, é da hora, é da hora. É da hora, é da hora, é da hora o pack. É da hora o pack. Aqui, vamos ver o próximo. Essa tá bonita. Não, eu gostei, não. Verde, verde cocô. É a mais bonita que eu já vi? Não. Verde cocô, verde cocô. A mais bonita foi a primeira pra mim. Olha, é verde cocô. Achei, achei merda. Essa é bonita, porra. Olha aí, ó. É, tem só um detalhe ali, ó. É, uma fita dourada. E isso daqui não é nem vermelho. Isso daqui é marsala. Marsala? Marsala. Caralho, velho. Eu sei tudo de coisa. Mandou bem, mandou bem. Foi bonito. Vamos ver. Bem feio, hein? Eu achei meio saco de lixo. Puta, esse é muito feio. Muito feio, muito feio. Eu gostei muito também, não. Isso aqui já vai ter... Os caras também estão putos. Eles falam, porra, a gente sabia um pouco de três meses atrás como se fosse novo. Fazer o quê? Pra mim é novo. Pra mim, então? É. É, é meia boca, né? Foda-se, não é? Eu tô indo só por estética. Mas é só estética mesmo. Mas que conta? Isso aqui é skin. Merda. Lembra aqueles grampeadores? Grampeador. Sabe? De móveis. Olha o aí, mano. Nossa, essa tá fera. As cabecinhas de robô são legais pra cacete. As cabecinhas... Olha o pescocinho, olha o pescocinho. E por que que não pode ver o resto? Porque, tipo, eu só tirei a cabeça, entendeu? Ah, que pena, porque o resto tá bem legal. Dá pra montar, dá pra montar o conjuntinho. Provavelmente, tipo assim, quando é assim, vem a cabeça e o corpinho. Nossa. Entendi. Gente, tem um durex na mama! É uma... Durepox. É um durepox aquele, não? Durepox? É aquele durex marrom. Uma douradinha, bonitinha. Eita. E aí tudo isso vai ficar lá pra tu usar. Isso, fica a minha estética dos meus bonequinhos. Maneiro, eu gostei até. É, isso é legal. Tem uns detalhezinhos, tá vendo? Esses fios, essas coisas. A bunda prateada, gente. Não, ficou legal, ficou legal. Não, essa aqui é legal. Essa aqui é bonita, essa aqui é bonita. Essas aqui são as bonitas. Vamos ver os roxinhos. Os roxinhos estão vindo uns negócios... Nossa! É o corpo, a cabeça é a do... É porque teve a temporada do... Teve a temporada, eu lembro, de... Mas o corpo é legal, o corpo é maneiro, o corpo é maneiro. Gente, mas volta, que música que você tocou? Tchau, tchau, tchau. Ó, essa aqui é legal também, porra. Ciborgue brutal. Não parece aquele robô? Tem um desenho desse robô. Eu nunca assisti, mas eu sempre quis assistir. Ah, eu adorava. Não, você não gostava. Não, não... Você vai falar de Projeto Z, tá? Não, eu tô falando daquela... Como você conseguiu? Foi panar, né? Porque você já me falou algumas vezes que eu consegui. Não, você entrou na minha cabeça. Não, eu tava falando... É um filme que é um robôzão gigantesco, assim. Ele é maior que as árvores, aí ele se envolve com uma criança. Enfim, é legal. Eu não assisti, não. Mais um douradinho. Fica no douradinho, que é o que importa. Olha, ô, caralho, é muito legal, mano. As cabeças de robôs são muito legais. Porra, bonito, bonito. As árvores são tudo meio merda, mas as cabeças de robôs são legais pra cacete, mano. Gente, mas são infinitos. São, são. Ué, mas lógico, porra. É, fazer um vídeo de... Só falta dois, na verdade. Mais um douradinho. Que legal! Mano, esse é muito legal, porque fica aquele sanduichão. É. É tipo, como que chama o... Tinha o personagem que era o Papa Burger? O Papa Burger. É o Papa Burger robô. Porque, ó, você viu, meu boneco tá assim agora, né, que é um pacote douradinho, top. Mas, aí a gente liberou agora, foi esse daqui. Não. Ué, eu vi que era Milti, que engraçado. Mas seria essa cabeça aqui, ó. E ele tem esse corpinho aqui, que é... É engraçado, eu tive a impressão de ter visto do Milti, mas tudo bem. Enfim, segue o baile. E agora, esses pacotes pessoal já viu, porque era da temporada passada que eu não peguei, tava aí parado na conta. Agora eu vou abrir os nove pacotes. Que são novos de verdade. Não são novos, eles são os padrão, mas pode vir coisa nova. Aí tem assim, o azul, foda-se. Foda, a arma é foda-se. Entendeu? É. Só que esse pacote aqui, eles podem vir a tal das skins Inverno Sombrio. Que são as mais raras. Essa aqui eu já tinha, tá? Que são as mais raras possíveis, né? Que é umas armas, eu tenho algumas Inverno Sombrio, assim. E aí, enfim, ela é de gelo. Ó, vem essas bostas. Parece uma obra do Romero Brito. Feia de doer. Vambora. E uma cópia falsa de uma obra do Romero Brito, que é pior ainda. Não sei se eu tenho uma opinião formada. É, é uma bosta. O roxinho já é um pouco melhor, né? Ah, tem seu charme. É, não, não. Dá pra ver que ela tá tentando chamar atenção. Tá tentando, ela tá se esforçando. Rola um esforço aí. Ah, essa eu gostei. Essa é bonita pra caralho. Achei ela meio clássica, né? Essa é bonita, essa é bonita mesmo. Caralho, essa é bem bonita. Essa é bem bonita, chat. Vamos ver, agora é merda. Vem assim é merda. Esse aqui é o jeito que o Ubisoft rouba seu dinheiro, ó. Havaiano. Tomar no meu cu, né, mano? Azul é merda. Tem um monte de azul, mas é um cadeado. É um chaveirinho pra colocar. É merda. E é isso. O uniforme aí tem nada. Uniforme de server do agente. Ah, mano, então é isso, chat. Acabamos. Viu que é fácil? É muito fácil. Foi bom. Que pena se você... Ah, Pati, que evento é esse? É o último evento que teve. Se você não pegou na época, você não vai pegar mais. Eu abri. Vou arrumar as classes. Vou gravar uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês gostam de alfapack ainda? Em breve tem mais alfapack. Nossa, falando em Rainbow? Falta 26 dias pra eu fechar o passo. Eu tô no nível 13, velho. Caralho, eu preciso fechar esse passo, mano. Vai ter bastante vídeo aí porque eu vou fechar esse passo. Essa é a real. Então é isso, chat. Muito obrigado a vocês que assistiram. Segue o treino. Teve vídeo de gameplay de Rainbow recente. Vai ter mais vídeo de Rainbow em breve. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo. Vocês são maravilhosos. É nóis. Até a próxima. E tchau. 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 Dá uma mãozinha. Mostra pra você. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria... Você vai colocar o vídeo da gameplay de Rainbow? Quero falar assim, aqui. Clica aqui na tela. Tchau. Tchau.